Salve galera do canal, beleza? Então galera, começando mais um vídeo de DayZ Bom rapaziada, eu tô com um projeto aqui de base solo E eu quis mostrar essa base aqui que eu acabei de terminar praticamente né Não vou fazer acho que mais nada nela não Porque também não dá né, por causa dessas árvores aqui Não dá pra aumentar Mas se fosse um local, um acho que Mais aberto né, mais plano Acho que daí pode fazer mais torre ou alguma coisa, sabe? Só que é um projetinho simples tá galera Aqui dá pra raidar brincando Vou até mostrar aqui em volta pra vocês verem Aqui eu passei umas paredes Pra tentar Ó, até tiro Pra tentar inibir né, as invasões Mas é difícil Geralmente a galera raida A qualquer hora E aqui mano, se eu conseguisse botar arame farpado aqui em cima Já conseguiria inibir bem mano Os caras de entrar Tentando pular Ó, hostini mano Daqui a pouco eu vou atar desses caras aí E dentro rapaziada Eu fiz duas torres Uma invertida pra outra E essa aqui também ó Mais duas torres Uma invertida pra outra Só que aqui na frente tem um muro tá Ó, separando E esse ponto aqui ó Eu achei bem legal mano Por quê? Se você tiver na base mano E os caras tentando raidar Você pode deslogar nesse lado aqui ó Que geralmente os caras vão tentar raidar Essa parte aqui ó A cabeça deles vai ter loot aqui ó Entendeu? Vai dar pra você deslogar ali E esse aqui vira um ponto de defesa pra cá Eu achei da hora isso mano Aí eu queria passar aí pra galera que gosta de construir base também E as vezes você fica me perguntando no canal Como constrói Como E faz umas bases da hora Tá ligado? Os caras ficando me perguntando Aí eu decidi mostrar essa base aqui que eu fiz O canal eu não mostro muito Sobre essa construção de base né Mas acho que mais pra frente Eu vou estar trazendo alguma coisa Se vocês quiserem também né Aqui dentro rapaziada Ó, eu fiz a torre Em volta da torre Coloquei parede Pra tentar inibir um pouco né Nada aqui Os caras não raid né E aqui em cima mano Ficou tipo um ponto de defesa Achei da hora por causa disso aqui mano Aí Ó aqui galera Como é que fica Aí tipo Se você logar aqui E os caras tão invadindo sua base Você se agacha aqui ó Fica só de olho Entendeu? O cara tá ali tentando pular Você vai E tenta defender aqui ó Dando um tiro Taca no granada neles O importante é não deixar os caras entrar mano E também dá ó O cara já tá lá dentro ó Vem se esconder aqui no fundo Você tenta pegar ele ó Ficou um ponto de defesa até legal mano Achei da hora Interessante Descer aqui Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês verem Ó Tem até um carrinho aí Aqui eu também galera Eu peguei e botei tudo no portão mano Ó Portão Portão Aquele pedaço eu não achei mais cadeado Quando eu achar mais Eu coloco tudo no portão Aí botei uns arame farpados Se eu conseguir também Arrumar mais né Aí eu colocaria tudo de arame farpado Só que aqui tem um segredo galera Ó Ó o que que tem aqui Ó Uma mina Esse corredor mano Se você tiver bastante mina Você consegue colocar um Um em cada ponto aqui ó Se os caras tentarem pular só aqui nessa parte Que eu acho que esse arame farpado Eles não vão pular Mas tem uns caras que é meio Meio doido né E aqui como vai ter arame farpado Então provavelmente ele vai querer pular aqui ó É onde ele vai se lascar mano Já cai no arame farpado E qualquer coisa já cai na mina terrestre Tem até armadilha nova também Aquela de De laço né Dá pra colocar aqui também ó É uma basezinha simples rapaziada Não é uma basezinha muito Difícil de ser arredada Mas é uma basezinha que dá pra fazer umas trapzinhas Tá ligado Pra pegar uns caras aí Que gostam de invadir base E aqui dentro galera Você guardaria no caso O seu loot principal né E aqui tem umas coisinhas Também tem outra Aqui também dá pra você defender aqui de cima Se você tiver um parceiro aí Cada um deslogando em um lado Cada hora O ideal é esse tipo de base mano É com um clã sabe Pelo menos quatro Quatro pessoas Porque aí deslogaria um ali Outra aqui Um do lado de fora Entendeu Aí sempre daria pra defender bem a base Mas lembrando né galera Esse aqui é Deysi Deysi geralmente Base não dura muito tempo Então É um passatempo né mano É da hora construir Eu tô começando a pegar gosto Tô achando bem Bem legal mano Bom acho que é isso rapaziada Eu mostrei tudo aqui O sistema da base Como é que é Deixa eu descer aqui Aqui também dá galera Pra você quebrar a escada aqui ó Quebra a escada E já dificulta pros caras também Pega os planks Prego tudo Guarda só naquele lado sabe Que os caras vão ficar doidos Caçando um plank aqui Se ele não tiver machado Pra quebrar a parede Eles não vão conseguir subir ali em cima A não ser se eu tivesse carro aqui né Mas aí geralmente carro é mais difícil né Esse carro aí eu peguei só pra trazer uns material Eu nem gosto muito de andar de carro Porque carro Pelo amor de Deus Ultimamente Tá dando muita sorte não E é isso rapaziada Rapazezinha Simples Projeto solo aí Tem uns projetos solo Mais fácil tá Em celeiro Casa Também se vocês quiserem que eu faça Tem um servidor aí De uma amiga aí Que eu posso tá fazendo tá rapaziada Aí depende de vocês aí no comentário E é isso rapaziada Rapazezinha aí Ficou show Espero que vocês gostem Deixa um like aí Pra tá ajudando rapaziada E tamo junto mano Até a próxima Tchau